Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia! Hoje eu estou aqui, adivinha por onde? Por Buenos Aires e você é meu convidado para conhecer esta zona linda central aqui, onde fica o Obelisco e também um pouquinho ali da Avenida Corrientes e vamos até a famosa Caxe, Florida Vamos lá, você é meu convidado de hoje Bom, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixa seu like para o YouTube mostrar para muito mais pessoas e todo mundo conhecer um pouquinho aqui dessa cidade, que é de fato muito bonita, tá bom? Aqui é a capital da Argentina, tá? Buenos Aires Eu estava até alguns dias atrás no interior do país, no caso, em outro estado, que é Porto Iguaçu onde fica as cataratas do Iguaçu Mas, lá é uma cidade linda e turística também, porém é bem micro, né? Pequenininha Agora, aqui é onde eu estou, olha isso, gente, é muito grande, assim, a cidade Tem uma arquitetura, olha o Obelisco lá no fundo, gente, daqui a pouquinho eu vou passar mais perto ali para a gente, né, ter mais impressões Olha, gente, só acompanhar, olha isso Os ônibus aqui é muito bonitos, porque eles são todos coloridos Geralmente tem uma musiquinha dentro A passagem aqui, até este presente momento, custa 42 pesos, que dá mais ou menos 2 reais por aí, tá? Então, quer dizer, transporte público é uma coisa muito barata aqui Você, para andar nesses ônibus, precisa adquirir algo que se chama SUV Aqui se chama Tarreta SUV, ou seja, é o cartão de transporte que você recarrega Banca de jornais, o próprio metrô E também você consegue adquirir no próprio metrô o cartão Custa 490 pesos para adquirir o cartão Mas depois você tem que fazer recargas, né? De acordo com o que você vai utilizar aí, sei lá Compre o cartão e coloca 510 pesos Aí você já vai dar logo mil pesos ali no metrô, gente Olha uma vista mais mágica aqui Bonito, né, gente? Eu gosto muito de passar por aqui Acho que tem uma fila de pessoas para fazer fotos ali Mas eu não vou entrar naquela fila, não vou tirar foto ali Porque já estou fazendo vídeo aqui, já é mais do que foto, né? Outra hora eu venho fazer somente sessão de fotos Ali, ó, está passando um ônibus, gente Que é o City Tour aqui de Buenos Aires Aquele amarelinho ali Muito... Será que está dando para ver, gente? Que eu não estou conseguindo... Ah, sim, eu estou vendo agora porque tem um sol aqui Enfim, este ônibus você faz um recorrido assim Bastante legal por todos os pontos principais da cidade E custa aí mais ou menos uns 100 reais Para fazer esse passeio, uns 9.500 pesos por aí Argentinos Que dá aí 100 reais, basicamente Aí estamos aqui, hein, gente? No Obeliscão, olha lá Um fundo... Eu acho muito lindo as propagandas que eles fazem, assim Nos telões Né? Eu vou achar um ângulo bem legal Para ver todo o Obelisco Mas como eu vou atravessar para o lado de lá Aqui eu vou para a Avenida Corrientes Uma das principais avenidas aqui de Buenos Aires Onde está, assim, casas de tangos Né? É... Lojas Tem aquele McDonald's ali na frente Que eu acho muito, muito bonito Vou mostrar para vocês Gente, surreal o prédio, viu? E aqui é igual São Paulo, gente Rola helicóptero Ônibus Metrô aqui de baixo É assim Mas olha isso, gente Parece que a gente está na Europa Mas aqui na América do Sul Super acessível Que você consegue vir para este país Óbvio Que precisa fazer um planejamento, né? Porque aqui Uma das coisas mais caras É hospedagem Aluguel Essas coisas Mas fora isso É... Dá para se virar tranquilamente Principalmente se você tem uma renda É... Em dólares Ou uma renda em reais Você vai ficar mais confortável Bem mais tranquilo Aqui para você desfrutar É... Tudo bem mais fácil E mais tranquilo, né, gente? Porque todo mundo sabe Que dinheiro Money Ele é um empregado nosso Que nos leva Aonde a gente quer Então por isso é muito bom Que ele esteja conosco, né? Assim a nossa disposição Gente, vou atravessar aqui É muito importante Atravessar nas faixas E respeitar o semáforo, tá? Porque como é uma cidade Muito movimentada Imagina se te acontece Um acidente aqui E aí? Como é que você vai fazer? Né? É... Apesar de não precisar De seguro viagem Né? Aqui na Argentina Aqui em Buenos Aires Você vai ser atendido normalmente Né? Mas... Já pensou? Se necessário, né? Então tem que ter atenção Tá bom? Dia caído, tá bom? Pronto Esse mapa não abre Eu vou deixar vocês Com essas belas imagens Aqui de fundo Muito agradável esse lugar, gente Bem fresquinho Principalmente essa hora da manhã É... Tá incrível Bom, abriu aqui o semáforo Vamos lá Muita lojinha aqui, né? De presente Né? É... Gift, né? Ou seja Lembrancinhas, né? Podemos dizer assim E aqui é uma avenida bem longa Pra poder atravessar Então Tem que ser rápido, viu? Pronto Pronto Cheguei aqui Aqui é o metrô, gente Aqui chama Subte, né? Mas é o metrô Ó Eu vou fazer vídeos No caso Andando de metrô Pra explicar Como que funciona Exatamente aqui Tá bom? É o mesmo cartãozinho Que eu mencionei lá Pra pegar o ônibus É o mesmo Que a gente vai utilizar Pra pegar o metrô Não é pra tomar o metrô Enfim Ó Um pouquinho aqui De um café Tem várias Tem vários locais Esse café McDonald's Gente, pra variar Vocês sabem que eu gosto Quem é aqui no meu canal Que eu gravei muito É Em São Paulo Sobre McDonald's E tal Enfim Bom Vou atravessar aqui Vamos ali na frente Pra gente Ter algumas impressões No caso Sobre valores Atualizados Ah E aqui tem uma rede, gente Que é super aqui Da Argentina mesmo Que se chama Mostaza Deve ser mostarda Em português Mas enfim É Tá aqui Do ladinho do McDonald's Podemos dizer que é A mesma coisa E é aberto 24 horas Ó como é a polícia aqui, gente Carrocezinho Todo bonitinho Parece até americano, né? Lugares aqui Ó El Nacional São Corsebú Não, não é Isso deve ser o nome Desse Lugar aí Que tem essas Apresentações Mas é um teatro, né? Alguma coisa assim Tô aqui, gente Tentando atravessar novamente Que é muito importante Já falei respeitar O sinal Porque Olha o tanto de Carros E bicicletas E etc Que passam Simultaneamente Por aqui Bom, não abriu ainda Semana Para vermelho É melhor esperar Porque Por via das dúvidas Né, gente? Pronto Podemos atravessar em paz Vamos lá Bom Aqui, como em toda parte do mundo Existe MEC Café, né? R$450 Né? Por um Por duas medialunas E um café Tá tranquilo É Super justo Agora A casquinha aqui, gente O Que chama No caso Sobremesa É postre Tá, gente? Custa R$250 Pesos Aqui Acredito eu Que não tem É Chocolate E baunilha É doce de leite E baunilha No caso Muito legal, né? Aqui Vamos Aqui dá pra gente acompanhar Um pouquinho Ali a tela Né? Aqui É o outro lado Do metrô Também E aí o metrô Tem todas as linhas Ó A, B, C, D, E H Não sei se o H Tá ali Mas Tem uma hora Que não tá acesa Então não sei se Não funciona Mas eu sei que aqui Tem umas cinco linhas De metrô Tá? Ou seja 90% Ou 80% Da capital Você consegue chegar De metrô Bom Ao fundo aqui Temos ele Né, gente? O obelisco Quando tiver mais Ali a frente Vai dar pra ver Melhor Depois comentem O que vocês acharam Aqui Deste pedaço De Buenos Aires Tá? Pra eu fazer mais vídeos Né? Se vocês gostarem Mais nesta pegada Tá bom? Tem uma pizzaria Que tem aqui, ó 80 anos Que chama Quem Tu Sei lá Não sei falar direito o nome Mas É bastante tradicional E tem Basicamente Em todos os pontos Das cidades Em todos os bairros Né? Eu já comi E é muito boa pizza Aqui, ó Mostaza Né? Que é tipo Um McDonald's Assim Mais nacional No caso, né? Ó Acho que não sei Se vai dar pra ver O obelisco Porque fica muito Claro Lá no fundo Mas dá pra ver De qualquer forma Né? É Eu teria que ir mais No meio da rua Ou do outro lado Ali Mas não vou Fazer isto Né, gente? Enfim Mas vocês viram Ali o obelisco A hora que eu mostrei E é muito bonito Né? Essa região De Muitas lojas Muitos Restaurantes Né? Cafés Uma coisa que eu gosto Muito aqui de Buenos Aires É exatamente isso Que tem Muita variedade Pra você comer Né? Como Cafés Né? Restaurantes Esses fat foods E assim vai A gente confere aí Corrientes Com peças musicais E com certeza vale muitíssimo a pena Assistir pelo menos uma Eu nunca fui nesses lugares Não sou assim tão de teatro Etc Mas Dependendo do espetáculo Vale a pena, né? Dependendo do que fala, né? Outra coisa que eu gosto muito Que tem Em muitos lugares É Starbucks Gente Tem uma bem ali Aqui é onde o ônibus passou Eu tenho Ao lado tem um Starbucks E aí tem os famosos Kiosques Maxi Kiosques Que vende um pouquinho de tudo Assim, sabe? Por exemplo Igual esse daqui E tem uns outros Que já é rede mesmo Assim Como Um que eu vou encontrar por aí Até eu chegar no Destino final do vídeo E aí vocês vão conferir Gente Não dá A noite Com certeza Fica mais fácil De ver Dessa altura Que eu estou aqui O obelisco Mas Eu tenho muitos lugares Pra ir ainda Entendeu? O próximo vídeo Longo Assim Acredito que vai ser Amanhã E eu vou fazer No Caminito La Boca Neste lugar aí Entendeu? Que é super famoso E Também Muito turístico Que vale a pena Conhecer Então amanhã Eu vou lá Dicas de sorveteria Gente Aquela Fredo ali Vende um sorvete Muito maravilhoso Mas tem uma outra Que Pra mim Acho que 24 horas Costuma ter Bastante E Ajuda muito Porque às vezes É de madrugada E você está com fome E aí Se vem no quiosquinho Ali Compra alguma coisinha Já resolve o caso O que eles vendem O que eles vendem É Cachorro quente Mas cachorro quente Daqui é diferente Viu gente É tipo assim Pão Salsicha Mostarda E é isso Tipo americano Assim Olha uma igreja Metodista Grupo telefônica Presente Que faz parte Da mobstar Que é mais Olha Aqui eu vejo Gente O pessoal pode reclamar De tudo Mas eu vejo Muitas placas De precisa Assim né Gente De Vagas de trabalho Porém Para trabalhar Oficialmente Você precisa Chegar aqui Providenciar Seus documentos E tal E etc Já fiz todo esse processo Um tempo atrás É um pouco Antigamente era mais demorado Mas hoje Um dia É mais Mais rápido Eu estava falando Com uma menina Que trabalha comigo Na agência E ela me falou Que acho que faz Menos que três meses Ela já está aí Com o documento Dela É Provisório E aí em breve Já vai chegar O documento oficial E aí ela já vai poder Fazer tudo Que um argentino Pode fazer No caso Que é Abrir contas Em bancos É Arrumar um bom trabalho E etc Que é muito importante A gente Estar legalizado Né gente Qualquer lugar Né Fazer as coisas Direitas E aí gente O que vocês estão achando Esquece de comentar E não Tem bastante hotéis Essa região Obviamente Por ser uma região Bastante Turística Né E Dos mais variados Preços Ontem Ontem eu fui Com uma amiga minha Verificar o preço De um hotel Assim por curiosidade Só que o hotel Era chique mesmo Chama Palace Pass Hotel Esse hotel Custa Uma graninha E tipo assim Entre 100 E 150 dólares Mas você também Pode fazer o pagamento Na moeda local Aqui do país Que no caso é Peso argentino Né Cheguei gente Aqui na Na Florida Tá Vou gravar aqui Um pouquinho E aí vocês vão escutar Muito 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 É Câmbio Câmbio Essas coisas todas Vamos lá Conhecer um pouquinho mais Aqui Buenos Aires Nessa região aqui Bastante Movimentada Por turistas E também Por pessoas Que moram aqui Na cidade Que trabalham Aqui na Na região Aqui tem Bastante lojas Assim De roupas Importadas Já vi Assim Tipo Lojas exclusivas Da Puma Por exemplo É Na Galeria Pacífica Tem lojas Assim Por exemplo Oficiais Da Lacoste Entre outras Né Esta farmácia Aqui gente Que se chama Farmacity É uma farmácia Muito Muito tradicional Aqui da Da cidade Que você encontra Nos bairros E também Aqui no centro Né E é muito Organizada Muito bacana Assim Tem algumas Coisas aí Que tem preços Bastante Vantajosos Viu Aí tem que pesquisar Direitinho Pra Pra fazer as melhores Compras Né gente Qualquer lugar Do mundo A menos Que você Esteja aí Sei lá Igual o Bill Gates Mas acredito Que nem o Bill Gates Deve gastar De qualquer jeito Seu dinheiro Né Então É É muito importante Que a gente Faça Boas escolhas O que eu quero mostrar Na verdade É esta Rede aqui Que chama Open 25 horas Que tem por todos Os lados Da cidade Aqui Tem uma aqui E tem uma Open 25 horas Marketing Ou seja Ela é maior No caso Né E Enfim Ali você encontra De tudo No caso Coisas tradicionais Como Alfajor Por exemplo Né Alfajor Doce de leite Enfim Um pouquinho De cada coisa Né Para consumir Aqui mesmo É melhor Comprar no supermercado Que eu ainda Vou no supermercado Fazer uma compra Bem legal E vocês vão ser Meus convidados Para assistir Este vídeo Até o final Né Do supermercado E ver quanto Que a gente gasta Aí Para fazer uma Comprinha Do dia a dia Mais um Mac Aqui Né Gente Muitas Tem casas De câmbio Né E tem Os cambistas Aqui da rua Entendeu Mas Enfim É Tem que ver Aí certinho O que Que você Né Para não Ter posteriores Problemas Do dor de cabeça Né Ó Achei Aqui Gente Esse Sabores Express Que tem Um preço Bastante De uso Bom Desculpa O ruído Porque Aqui é uma Cidade Que está Sempre 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 Em obras Ó Aqui No fundo Tem a Rede Havana Que tem No Brasil Também Em alguns Shoppings Em algumas Capitais Eu já vi Mesmo Em São Paulo Rio de Janeiro Ah Inclusive Acho que Tem até Em Foz do Iguaçu Né No Shopping Catuaí Paládio Tem Tem sim Tem Havana Ou seja Está bem Expandida Então Podemos dizer Assim Pelo No Brasil Também Esses dias Eu vi Uma loja Da Renner Aqui Mas Estava Fechada E Tinha Uma Plaquinha Na Porta Informando Que Estava Fechada Por Algum Motivo Que Eu Não Lembro Exatamente Mas Era Mais Ou Menos Problema De Logística É Era O Que Estava Escrito Lá Né Ó Aqui Gente Temos Uma Zara Bem Gigante Não 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 É ó A roupa Da Zara Ela é Bonita Intermediária Assim Tem que ver A qualidade Já comprei Algumas Coisinhas Mas faz tempo Que não tem Nada Da Zara Viu A Zara No Brasil E a Zara Aqui em Buenos Aires Na Argentina Não é muito Barata Então Quer dizer Vale a pena Pelo design De repente De alguma roupa Por algum modelo Exclusivo Mas Eu prefiro Outras marcas Mesmo Viu Tô chegando Aqui na Galeria Pacific Que fica Na Avenida Córdoba Marca aí Gente Vou deixar Nas descrições Também Tá bom É Mas Fica Na Avenida Córdoba Com A Florida Então Fica Exatamente Nessa Localização Aí Eu acredito Não sei se Está aberto Já Se estiver Aberto Também Não sei Se pode Gravar Lá Dentro Mas Gostaria De mostrar Um pouquinho Do que Te espera Quando você Vir Aqui Para Buenos Aires E conhecer Este lugar Que é Bastante Agradável Muito Bonito Aqui Um panorâmica De 360 Graus Vixe Ver aqui Direitinho Aqui tem Uma loja Oficial Da Samsung E aqui No caso Já é Né Thank you Já é A galeria Oficialmente Essa Que eu Estou aqui Comentando Desde Desde O Início Do Vídeo Que É A Pacific Ó Aqui Tem Uma Loja Oficial No Caso É Da Lacoste Lá Dentro É Muito Lindo Aqui Tá Fechado Ví Ali Que tem Uma Tirinha Pra Não Passar Não Tem Gente Ó Aqui A Loja Da Puma Oficial Que eu Gosto Bastante E é Isso Gente Bom Vou Finalizar O Vídeo Aqui Então Neste Pedaço Exatamente Aqui Na Florida Com A Córdoba E Vou Deixar Vocês Com A Vista Deste Prédio Lindo Tanto Da Galeria Pacífico Quanto Do Prédio Que Está À Frente Da Galeria